Céu e mar, estrela de alegria Verde e mar, espelho do céu Minha vida é uma ilha bem distante Flutuando no oceano, uma aventura divina Céu e mar, estrela de alegria Verde e mar, espelho do céu Minhas desejos são estrelas, bocadinhas Rebrilhando de alegria Por alguém que me perdi Geralmente, o que a gente quer na vida Preciso se esperar pra acontecer Feliz Deus, o que a gente quer na vida Carinho e devoção de um bem querer ser Mar, estrela de alegria Verde e mar, espelho do céu Minha vida vou passar Meu amor eu vou acordar E meu barco vou levando a ser o mar Céu e mar, estrela de alegria Verde e mar, espelho do céu Minha vida é uma ilha bem distante Flutuando no oceano, uma aventura divina Céu e mar, estrela de alegria Verde e mar, espelho do céu Meus desejos são estrelas, bocadinhas Rebrilhando de alegria Por alguém que me perdi Música 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 Música